Bom dia, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade Falamos diretamente aqui da criação de suíno da RD Suíno Na sede aqui na fazenda Macapá interior de São Graal, Ceará Fala aí meu amigo de Aguó, quais as indagações? Pronto Renato, Renato, eu estou vendo aqui esse pacotinho aqui Estou vendo aqui nosso reprodutorzão, é um reprodutor top de verdade aí Novinho né Renato? Saudável, olha o pego, olha a qualidade Sim, é um reprodutor aí com seus 5 meses aí, completando seus 5 meses de nascer Tá brilhando né o pelo aí, qual o segredo aí Renato? Pronto, todos os segredos aqui é uma genética de qualidade, manejo Mas os principais aqui, vamos começar falando aqui a ração que a gente formula né É com o suplemento de Rios, pacotinho de leitão, tecnologia de Rios Aqui está na ração de crescimento Aí, aqui é a ração Agora um dos segredos que a gente coloca que muitas pessoas não gostam de falar Ou por desinformação É isso aqui Aguó, deixa eu mostrar aqui para os nossos seguidores É o gadão ADE O gadão ADE é vitamina para animais O que é que é isso aí Bê? Não tem o ADE injetável? Tem o ADE em pó Já tinha ouvido falar aí ó Já Renato, já eu também utilizo lá na minha criação de suplemento também o ADE Pronto Então esse produto aqui meus amigos é muito importante Para poder você ter esse resultado Ah eu não uso e dá certo a minha criação de suplemento? Tudo bem, não estou induzindo você a usar Não estou mandando você usar Estou dizendo aqui que eu estou fazendo E o meu amigo Algo Lopes que está visitando aqui Está comprovando aí a qualidade do padrão Sim, está muito bonito aí A gente vê pelo pelo do animal O desenvolvimento de um animal novo Está nesse porte físico aí Bem aplumado Com um andado bem jeitoso Isso aí é muito bonito aí Pronto, é isso aí É um conjunto de coisas que a gente faz De fatores, né E dá certo essas coisas E quando dá certo a gente fica muito grato a Deus Muito feliz E agradece aqui as parcerias No caso aqui eu agradeço aqui a empresa Rebanho Que é o que fornece o suplemento de rios A Rebanho meus amigos Somos sonhos de água pecuária Você vai encontrar em Fortaleza na BS116 No número 9690 Ali no Barroso A BS116 Então você vai encontrar Tanto o gadão ADE lá Como os suplementos de rios O pacotinho de leitão É só você falar lá com a minha amiga Jalusa Duarta Sabrina Ou Tiber Que você vai ser bem atendido E aí Algo Lopes Os amigos aí Que interessaram a genética de qualidade Esse aqui não está disponível Mas tem dois exemplares ali Top igual a ele Porém um mês Mais novo do que esse aqui Estão muito bonitos né Estão bem desenvolvidos Estão bem desenvolvidos Os leitão lá Futuros reprodutores e futuras matrizes de qualidade Então você aí que quer começar a sua criação de suíno E quer começar do jeito certo Da forma certa Com o pé direito Vem para a RB Suíno Meus amigos Positivo Por que eu estou ficando com esse e não com um daqueles lá Porque meus amigos Os que estão lá É filho daquela matriz que está do lado deles Então não é interessante Eu deixar um filho para cruzar com a mãe Não pode No caso esse daqui É filho de um reprodutor Do meu amigo Otávio Braga Aproveita aqui para mandar um grande abraço Para o meu amigo Otávio Braga Juntamente com aquela matriz Que eu vendi Para Itapajé Para o nosso amigo Lobão Então Ou seja Ele não vai ter nenhum parentesco Com a matriz que eu vou colocar Para cruzar Viu Yablon? Show Então meus amigos Ficou aí mais essa dica de manejo para vocês Curta, comente, compartilhe E pedindo a cada um de vocês Que não está inscrito no nosso canal Da RBC no Youtube Se inscreva Para mais dicas de manejo Essa dica aqui é exclusiva No canal da RBC no Youtube Curta, comente, compartilhe Um abraço Que as abençoe Show Tchau Tchau